Música As bibliotecas escolares de Santa Catarina foram o tema desta audiência pública promovida no plenarinho da Assembleia Legislativa A Lei Federal da Universalização das Bibliotecas Escolares em vigor desde 2010 deu prazo até maio de 2020 para que todas as instituições de ensino do país públicas e privadas tivessem bibliotecas com acervo mínimo de um título para cada aluno matriculado e um bibliotecário contratado A deputada Luciane Carminati presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto decidiu promover este debate porque três anos após o fim do prazo dado pela lei há poucas bibliotecas estruturadas no Estado Nós temos pouquíssimas bibliotecas estruturadas em Santa Catarina e nós temos no Estado de Santa Catarina quase o mesmo número de bibliotecárias que a cidade de Florianópolis tem Florianópolis tem em torno de 40 bibliotecárias contratadas exercendo essa função e no Estado todo nós temos pouco mais de 50 Então eu penso que a gente precisa especialmente nesse momento onde se trata tanto da segurança pública também discutir que tipo de escola a gente quer e qual é o papel do conhecimento, da leitura, da produção científica do acesso à informação no âmbito de uma instituição de ensino Representantes de várias instituições ligadas à área da biblioteconomia e da educação participaram do debate Eles querem que as bibliotecas escolares se tornem espaços mais dinâmicos e contemporâneos para uma educação de qualidade Nós queremos fomentar essa discussão para uma melhoria das bibliotecas para ter profissionais capacitados, competentes e contribuir diretamente para o desenvolvimento da educação catarinense extrapolando a ideia de biblioteca como um espaço de depósito de livros mas pensando as mídias, pensando o contexto de internet, de inteligência artificial e todas as habilidades que uma pessoa precisa ter para ler, compreender e desenvolver um pensamento crítico As bibliotecas escolares são também aparelhos pedagógicos e hoje a gente se depara com um cenário que é desagradável um cenário onde a gente vê bibliotecas escolares fechadas bibliotecas escolares funcionando num tempo curto bibliotecas escolares que são depósitos de livros didáticos obsoletos Então o que a gente quer para essa nova década? A gente quer um cenário diferente, um cenário positivo um cenário onde as bibliotecas sejam de fato espaços orgânicos de vivência, de troca De acordo com o Censo Escolar, 73% das escolas públicas estaduais de Santa Catarina tem bibliotecas, 5,8% tem salas de leitura e apenas 20,5% contam com professores bibliotecários Para melhorar esses números e a qualidade do serviço prestado, no final da audiência pública a deputada Luciane Carminati determinou o compartilhamento do conteúdo do debate com o Fórum Estadual de Educação e a formação de uma equipe que vai elaborar um plano de ação com metas e prazos para o cumprimento da lei da universalização das bibliotecas escolares Essa equipe deverá atuar junto ao poder público para que as diretrizes sejam cumpridas